Eu queria já ter começado o vídeo lá na Terra do Nunca, mas quando eu estava me preparando para ir embora, eu me deparei com isso. E o meu cérebro bugou de tal forma que, meu senhor, eu não sei nem explicar o que isso significa para vocês. Se vocês souberem, vocês me digam nos comentários, porque não, esta não é a Bellatrix. Esta é a Dulce Preston. Quando a gente fez o feitiço de nos clonarmos, eu jurei para vocês que simplesmente nós íamos ganhar um clone temporário de Bellatrix, que nós pudéssemos comandar. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim no trailer do The Sims 4 de Reino da Magia. Por exemplo, eu achei que a gente ia ter aquela função incrível que todo mundo quer ter na vida. Uma eu que cuide da casa, uma eu que trabalhe, uma eu que vá passar as férias em algum lugar mágico, tipo, várias clones de mim mesma que facilitem a minha vida. E não simplesmente que nós iríamos clonar um NPC do jogo para ter a mesma fisionomia que a gente. E eu não faço ideia se isso é um buffer temporário ou se para sempre teremos uma clone de Bellatrix aí, passeando pelo mundo de The Sims 4. Gente, sério, quem aí é perito em Reino da Magia? Por favor, diga para mim nos comentários. E diga para mim se é possível a gente fazer alguma coisa para reverter esse feitiço. A Bellatrix ficou desconfortável de insetos no banheiro. E deixa eu fazer então com que a Tinker volte para casa. Vamos viajar para casa junto com ela e com a Bellatrix, porque Violeta não está mais na nossa família. Se vocês não viram, Violeta foi sequestrada pelo Capitão Gancho. E nós teremos que treinar Peter na arte da magia para que façamos com que ele seja uma fada muito poderoso. Estranho, né? Mas tudo bem. Para resgatar a Violeta. Deixa eu colocar aqui em OK. E bora para casa. Aproveitem a tela de load, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para ficarem por dentro sempre de todas as novidades. Assistam aos vídeos até o final e acompanhem também ao destino de Malena. De novo eu falei isso? Ao destino de Moana, que é a segunda série fixa que estamos tendo por aqui no momento. E enquanto eu também estava lá em Granite Falls, eu recebi a notificação de que sim, os gatinhos nasceram e eu preciso ver como eles são. Qual foi a genética que eles puxaram e ver se eu vou conseguir dar um pulo no cast e mudar o visual de estilo de cada um deles, fazer pinturas corporais e também dar para cada um dos primos. Eu até anotei já aqui as sugestões de nomes que vocês deixaram para quem deveria ser cada um deles e eu acho que vão ficar faltando uns dois ou três primos, talvez, para ganharem bichinhos. Até que não está tão ruim assim, né gente? Até que eu estou conseguindo me sair bem. Oh my gosh! Eles vieram todos para a New Crash! Não! 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 E tem gente ainda que estava com babá! Como assim? Não! E agora? Como a gente faz para voltar para a cloreira Silvana? Ferrou! Pronto, gente. Nós conseguimos. A Sininho foi a primeira a passar pelo portal. Vocês podem ver que a minha voz está bem ruim. E vamos trazer todo mundo para cá. Nós chegamos. E o papai Noel ainda está aqui preso. Gente, eu acho que a maldição da Terra do Nunca está ficando cada vez pior. E vocês podem ver que o Stefan, ele definiu, gente, que ele quer cabelo preto, entendeu? Acho que ele quis ficar aí igual ao irmão. Não é possível um negócio desses. Oh my gosh! Seu animal não está disponível no momento. Como é que eu vou fazer para teletransportar eles para cá? Caraca, olhas! Eu não imaginei que tirar a Sininho da Terra do Nunca fosse causar esse transtorno todo para a gente. Então deixa eu tentar. Tomara que a gente consiga teletransportar eles para cá, gente. Tomara! Eu quero os meus bichinhos. Ok. Fer está aqui. Ufa! Vai dar certo. Quem mais? Teletransportar o lunático. O que aconteceu? O que eu fiz de errado agora? Duas horas depois... Eu sou mesmo muito tapada, viu, gente? Eu fiz a opção inversa, que eu nem sabia que existia. Eu levei meu sim para onde o outro estava. E Papai Noel veio aqui se esconder e olhar também para o marco de celebridade. Deixa eu colocar aqui para limpar este prato voador. Vamos agora conhecer os novos bebezinhos. Gente, olha só! Eu não sabia que as tatuagens, as pinturas personalizadas, elas, digamos, que passavam geneticamente para os bichinhos. E aqui estão eles. Quem serão os machos e a fêmea? Será que essa é a fêmea? Biruta. Esse daqui, quem é? É o Guarambi. E esse daqui é... Será que é a Mel? Eu não sei. Gente, olha o jeito que está andando! É como se estivesse aprendendo a andar. Meu Deus, é muito fofo! Acho que agora as meninas já podem tirar o seu disfarce, né? Já voltaram para casa? Deixa eu tirar aqui. Dresser. Mudar de roupa. E botar a roupa normal. E deixa eu vir aqui em sininho. Que deve estar feliz da vida usando a sua... Usando uma roupa diferente pela primeira vez na vida, né, gente? E o Peter? Eu não lembro se eu tinha colocado ele como bruxo. Sim! Então vou colocar nele aqui e vou colocar em praticar magia indomável. E depois eu quero ver se eu faço um duelo com o Bellatrix para prepará-lo para o duelo com o Capitão Gancho. Porque Bellatrix vai ter muito o que a ensinar para ele, gente. Essa varinha. Ah, é! É uma varinha aqui, ó. Com a estrelinha de condão. Super bonitinha. Bom, deixa eu ver aqui os nossos gatinhos bonitinhos, gente! Então, eu fiz algumas anotações aqui. Tipo, para quem dar cada um desses gatinhos. Eu só preciso descobrir... Olha! Aqui temos um bebê musical também! Vai ser o gatinho da música, com certeza! Eu preciso descobrir quem é macho e quem é fêmea. Vamos ver se a Mel é fêmea. Mel, criança? Não! A Mel, o Mel é homem. Vamos ver. Biruta é a mulher. Tá! Ai, herdou a genética de Amora! Então, a mulher vai ser a Estelar, que vai ser do Órion. O outro vai ser o Nemo, que vai ser do Sebastião. E daí teremos um que vai ser o Pum Pum da Sininho! Vou dar um gatinho para ela, entendeu? E os outros primos vão ficar aí esperando pelos seus respectivos animais. Então, deixa eu vir aqui no CAS, modificar no Criar um Sim, e tentar aí mudar as texturas desses gatos, que não vai ser nem um pouco fácil. Gente, eu sou muito ruim com isso. Então, ela é a gatinha mulher. Então, ela vai ser a Estelar. E eu vou tentar, tipo, pintar ela todinha de um azul escuro para fazer de conta que ela é a constelação, né? O universo. E o Peter conseguiu descobrir o feitiço eletrificar! Poderemos eletrificar o Capitão Gancho. Muito bom! Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu vou pegar, tipo, um azul noite. Ô, meu Deus! Uma coisa, assim, mais escura, talvez. Vou botar um tamanho de pincel bem grande. Vou colocar aqui. Tá dos dois lados. Gente, eu queria um pincel bem grande. Ah, tá. Ó, vou botar assim. Deixa eu ver um azul até um pouco mais escuro. Ô, meu Jesus! Clica aqui no negócio certo. Ah, assim ficou legal, ó. Quero fazer, literalmente, uma constelação na Estelar. Que vai ser um dos nomes que vocês sugeriram. Então, ela vai deixar de ter aí a genética da mãe, né? Que seria toda essa textura da mãe. Agora, que estranho que aqui, nesse Criando um Sim, diferente do que a gente tem de fato lá no Caso, vocês podem ver que eu não estou podendo fazer com que ela se levante, com que ela se deite, pra que a gente consiga realmente pintar todas as partes do bichinho. Acho que aqui vai ser um pouco mais difícil, gente. Olha, assim, passar uma tinta de uma única vez não é tão difícil, né? O problema é que a gente não consegue ir no Cas mesmo, por a gente ter muitos Sims na família. E eu não vou conseguir pintar, provavelmente, as partes de baixo do bichinho, porque lá eu mandava ele subir, eu pintava a barriguinha, mandava ele deitar, pintava as costinhas, entendeu? Aqui vai ser um pouco mais difícil. Então, a gente vai fazer o que dá pra fazer. Tá? Acho que assim tá bom. As cores do Órion são amarelo e azul, né? Por causa da Olívia. Então, deixa eu ver o que a gente tem aqui de olhinho, um olho amarelo. Assim, assim, de conteúdo personalizado. Ok, feito isso, eu acho que eu vou pegar uns detalhes em amarelo e ver como é que eu faço uma constelação com esse bichinho. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Podia ter... Ó, tem aqui lua e estrela. Acho que eu vou botar aqui desse lado. Tá um pincel grande, um amarelo. Ficou bonito! Gostei! Tá? Ó! Legal! Tá bem, podia ter... Ó, tem estrelinhas! Estrelinhas! Eu vou fazer estrelinhas pequenininhas assim, ó. Tô botando várias estrelinhas pra nossa constelação! Que bonitinho! E ela vai ser a estelar. Tá. Deixa eu ver agora se eu posso colocar uns detalhes assim no pelo. Algumas coisas assim, de repente, dos dois lados. Botar assim um branquinho e eu quero botar uma transparência... Ai, que difícil de mexer, meu Deus! Uma transparência mais clarinha assim. Só pra dar uma tigrada, um detalhe no pelo. Deixa eu ver. Assim, como se fosse um... Umas bolinhas assim, ó. De universo. Olha que bonito que tá ficando, gente! Ai, meu Deus do céu! Ficou muito bonitinho! Ai, eu adorei! O que vocês acharam da estelar, galera? Digam aí nos comentários e vamos tentar modificar os outros gatinhos. No frigir dos ovos, eu acabei acrescentando algumas características a mais pra dar, digamos que, uma iluminada na carinha da estelar, assim, uma diferença de tom. E aquela cicatriz no meio não saiu, galera! Não sei porquê! Então, bora partir para o segundo gatinho, que será o Nemo e que será do Sebastian. E eu estou aqui com a minha colinha pra tentar fazer o Nemo de verdade. Vai ser muito difícil! Ainda bem que, pelo menos, pintar o pelo de laranja não é dos piores, né? E, ó, já estamos aqui na cor laranja, assim, já tá sabendo aí o que que eu tô querendo fazer. Então, bora, ó, pintar todinho aqui de laranja o Nemo. Gente, olha só! Ele fica com essa cicatriz aqui no meio, não sei porquê. Eu, definitivamente, não sou muito boa nessa coisa de personalização de bichos, sabe? Eu posso até ser boa no Cass, com Sims. Com bichos eu nunca fui. Quando chegou aí os gatos e cães, eu tentei brincar com essa funcionalidade, galera. Mas, assim, todos nós sabemos os nossos fracos e os nossos fortes, né? Então, vocês me deem aí uma licença poética, por favor! Porque, como eles são filhotes e, no caso, eles já vieram assim, eu não tenho nem como baixar da galeria um bichinho que já venha, né, com essa personalização, digamos assim, sabe? Então, tô tentando dar o meu melhor e ainda com as limitações que eu estou tendo de não poder ver todos os detalhes aqui do bicho, ó. Que ele tá ficando com umas linhazinhas sem pintura. Mas, tudo bem! O Nemo tem na cara... Um negócio mais ou menos assim. Olha! Tá ficando legal! Agora, a gente precisa, tipo, de uma cor preta pra fazer esse contorno. Fazer, assim, um pouco mais fino. Jesus! Vai ser difícil! É difícil de dominar aqui o mouse, galera! Pra fazer esses contornos! Meu Deus! Tentar pegar aqui, assim, ó. Olha só! Fazer essas linhas aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! E vou pintar também aqui de preto, ó, o detalhe da orelha, porque ele tem a barbatana, né? Nessa parte preta. E aqui está o nosso Nemo. Eu não consigo fazer com que ele pare de mexer o rabo pra eu também pintar o rabo, entendeu? Mas fiz aqui as listras na parte de trás, como se fosse o corpo do peixe. Olha, gente, é muito difícil de pintar sem o gato, no caso, levantar e baixar, enfim. Mas foi o melhor aí que eu pude fazer. E deixa eu aproveitar aqui pra trocar os olhinhos e colocar cor de laranja. Uh, lalá! Deixa eu ver. Assim ficou melhor. Ah, gente, mas olhando assim ficou bonitinho! E por último, mas não menos importante, temos o pompom. Deixa eu colocar aqui. Eu pensei em fazer uma coisa meio algodão doce, sabe? Tipo, uma coisa fofinha e toda branquinha. Mas eu não sei que tipo de detalhes que eu poderia colocar. Deixa eu botar aqui, ó, um tamanho de pincel bem branco. Ai, olha que gracinha! Colocar algumas coisas assim, rosinhas. Eu sei que a Sininho é verde, mas vocês que deram essa ideia de pompom por conta do pompomzinho do sapatinho da Sininho, sabe? Eu acho que ia ficar meio meigo. E como a gente já vai ter outros animais verdes, né? Por conta de violeta e tudo mais, eu não queria que as cores ficassem todas repetidas. Então, achei melhor fazer branquinho. E aí eu coloquei essas bolinhas aqui no corpo dele pra justamente dar uma noção de algodão, de pompomzinho. E botei umas partes mais escuras, assim, pra dar um degradê e dar um contraste. Olha, gente! A Sininho veio ver o quadro dela. Deixa eu já botar pra vender pra colecionador pra ela ganhar mais pontos de fama. E deixa eu levar os donos dos novos bichinhos lá em cima pra fazer carinho neles, gente. Vou colocar aqui, ó, pra pegar no colo. Pra oferecer amizade. Vamos trazer aqui o Sebastian também pra afagar o Nemo. E também pegar no colo pra gente poder ver mais detalhes. E onde está Orion? Olha, ele está dormindo. Venha cá. Vou colocar para dar um petisco. Pegar no colo. Oferecer amizade. Conhecer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ai, gente! Esses gatinhos bebês são tão fofos! Aprendendo assim a andar. Uau! E vocês pediram uma namorada pra fera? Sim! Estou pensando nisso, gente! Depois vou dar uma olhadinha, assim. Olha só! Ai, que coisa pra poder chegar! Depois, quando eu fui pintar os outros gatos, eu vi que tinha até um planeta, outras estrelas. Mas eu gostei da estelar, assim. Olha aqui! Ó! Sebastian com o seu amigo Nemo. Ô, meu Deus! Sininho com o seu amigo Pompom. E o Orion, que eu acho que vai demorar aqui pra chegar. E depois, sim, eu vou fazer um cantinho todo especial, gente. Pros bichinhos. Porque muito em breve aí vamos desbloquear a nossa casa na árvore. Então, não se preocupem. Porque vamos ter aí um cantinho melhor. E Papai Noel não para de subir e descer essas escadas. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Será que ele vai pegar a estelar aqui? Ó! Acho que deu um petisquinho pra ela. Não sei. Vamos ver. Ai, nossa! O petisco é maior que a gatinha, gente! Ela comeu tudinho! Ô, meu Deus do céu! Esses gatinhos bebês são muito fofos! Vamos ver aqui, ó. Ó! Ele brincando aqui com ela. Que bonitinho! Digam pra mim aí nos comentários qual foi o seu gatinho favorito. E continuem deixando as suas sugestões aqui nos comentários. E coloquem aí um emoji secreto de estrela. Um emoji secreto de peixe. E um emoji secreto de nuvem. Ou alguma coisa relacionada a Pompom. Será que vocês conseguem? Sejam imaginativos e criativos. E olha aqui, gente! O Pompom brincando com a Fera. Acho que a Fera virou, tipo, o grande pai de todos, sabe? Que ele é grandão. E virou aquele cachorro fofo e bobão. Que cuida de todo mundo. Ai, que eu não me aguento com tantos bichinhos bonitinhos assim. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixarem o like e se inscreverem no canal. Um grande beijo e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! E aí E aí E aí E aí